Zay Sanches se envolveu numa polêmica falando sobre a SAF do Botafogo, ele falou que a SAF do Botafogo é uma mentira, pois o Botafogo vem fazendo empréstimos em cartão, banco, enfim, vem com salários atrasados, está difícil de se bater, enfim, ele falou tudo isso da SAF do Botafogo. E ele comentou também sobre as contratações bombáticas do São Paulo, que no caso é o Ramos Rodrigues e o Lucas Moura, o Lucas Moura vindo de empréstimos, o Ramos vindo contratado mesmo, ambos estavam sem clubes praticamente, enfim, ele falou sobre o Ramos principalmente, abre aspas, o Ramos eu não contrataria, nem grátis, agora o Lucas sim, merece muito mais, é um jogador acima de tudo, fecha aspas. Está aí a declaração do Andrés, ele não concorda com a contratação do São Paulo, que foi Ramos Rodrigues, com uma delas, que a outra ele concorda demais. E assim, hoje o Ramos não é mais aquele jogador de 17 para baixo, igual ele viveu o auge dele ali em 14, 17, inclusive ele teve uma lesão grave, mas é o Ramos né cara, o cara que no futebol brasileiro pode sobrar, então eu contratarei o Ramos Rodrigues sim.